Diário de leituras de Fevereiro São capazes de conseguir ouvir a chuva Hoje é dia 1 E Eu ontem terminei de ler um livro Fenomenal Do qual ainda vou gravar hoje A opinião, que foi a Serpente do Essex Também é um livro, mas eu ainda não tinha sono Ainda era ligeiramente cedo Então eu tive a bela ideia De começar a ler Outros livros E agora não tenho os livros aqui comigo Pois, não, não tenho Bem, não me faz mal Então fui ler um dos livros que se houve na minha TVRJar Que era do William Maxwell Fenomenal Um livro Que Eu não li o livro todo, mas logo início Bastante impactante Mas é um bocado pesado demais Para ler antes de ir a dormir Porque eu queria ir a acalmar Os neurónios E ir descansar Pronto, tudo bem Pus o livro de lado O que é que eu fui pegar? Foi isso que fui pegar a seguir no No Doctor Sleep Do Stephen King Que é para uma leitura em conjunto Que começa no dia 1 E já era dia 1 Entretanto já era dia 1 Já era meio-noite e qualquer coisa Em 25 páginas Aparece logo uma cena Que faz lembrar Uma cena que aconteceu No The Shining Aparece lá uma personagem De umas cenas mais nojentas Na minha opinião Do The Shining Regressa logo nas primeiras páginas Do Doctor Sleep Mas o cara O cara a dormir descansada Era um cara a ter pesadeles Não é que normalmente Não tenho nem a pesadeles Mas também não é bem isto Que eu quero Pronto, tudo bem Então ainda fui pegar Num terceiro livro Fui pegar num Num pequeno livro de contos Que eu também não tenho aqui A pé de mim agora neste momento Contos Românticos Primeiro conto Do Oscar Wilde Uma pessoa que não lia Oscar Wilde Há imenso tempo Quer dizer, lia Oscar Wilde em Janeiro E agora em Fevereiro Começo logo para ler um conto Do Oscar Wilde Do qual gostei bastante Mas também não era bem Aquilo que eu estava à procura Ah, li mais um conto Não me lembro se terminei logo o segundo Ou se parei depois no terceiro Mas pronto Esses contos ao menos Já eram mais Na onda do realismo E apesar de ter bastante cinismo À mistura Para contos românticos Não era uma coisa mais romântica Do mundo Porque lá está a romântica Não significa que vai acabar tudo bem Com um final feliz Mas achei interessante A pontaria de eu escolhi logo Alguns livros que Não eram propriamente a coisa mais apropriada Para ler Antes de ir dormir Enfim E as vossas leituras de Fevereiro Como é que começaram? Espero que também tenham começado bem A preferência um bocadinho melhor Do que as minhas No sentido de Não quero dizer que as leituras não sejam boas Não eram para ser feitas antes de dormir E porquê que eu decidi fazer mais vídeos A mostrar-vos Livros Com De algumas editoras inglesas Que eu tenho Mais do que um livro Em particular Foi duas que começam por ver E que eu achava que era uma editora só Não sei porquê Que cheguei a essa conclusão Na minha cabeça Porque Que raio de ilusão É que eu tive Que é A vintage E a virago Não é por se Uma esteira lombada vermelha E a outra lombada verde Estas têm uma mançã E esta Diz vintage Eu gosto imenso das capas da vintage Mas também sou muito fã Das adições da virago E porquê que isto me deu a ideia De fazer isto Porque eu estive novamente A arrumar as tantes Quantas vezes é Em seis meses Quantas vezes é que eu arrumo as tantes Eu não fazia a ideia Que eu arrumava tanta vez Mas desde que comecei A registar Em vídeo A perceber-me que faço isso Muitas vezes E Agora Tenho aqui vários livros Para arrumar Que eu vos posso mostrar Ora Oi Aqui Portanto Lá atrás Os livros da vintage Vintage E os da virago Ali Vocês depois irão ver O que é que é aquilo E isto Ainda é para gravar O próximo vídeo Que é Aquilo que eu andei a ler Em janeiro Pronto Eu vou arrumar aqui Os livrinhos E depois já vos mostro As mudanças Que andei a fazer Então vamos aos novidades Aqui na estante Como podem ver Vou mostrar-vos um bocadinho Mais para cima A estante está A ficar muito cheia Está a atingir O limite Dos limites O que é ótimo O que significa que Só na altura De abrandar As compras De livros Vou começar aqui Por uma secção Que vocês raramente veem Que é Brandon Sanderson E já tem ali espaço Para acrescentar Mais um ou dois livros Caso eles venham Viver cá para casa Ai George R.R. Martin Lido até maio Vim continuar a ler Um dia Mas acho que agora Vou ter que voltar ao início E por isso mesmo Não tenho vontade De pegar-me eles tão cedo Estes livros São todos os livros Que eu tenho Sobre contos de fadas E contos tradicionais Sim São duas filas Só de contos tradicionais Ali duas novas edições São os livros do Tolkien Que eu retirei Da zona Onde eu tenho Livros só do Tolkien Porque eles são livros Sobre fairy tales E por isso mesmo Faz sentido Vem para aqui Fantasia Basicamente Gartnicks Marion Zimmer Bradley David Gamel Samantha Shannon Can... Charlyn Kenyon Mais coisa menos coisa Aqui continua tudo igual É Juliette Morelle Vamos voltar aqui Terry Pratchett mudou de sítio E como podem ver Tendo a coleção toda Do This World Não ficou muito mais espaço Para livros do Terry Pratchett Porque tem duas filas De livros Na horizontal lá atrás Esta filazinha aqui De horizontais São todos aqueles Que eu já li E pronto O resto está tudo para ler Óbvio Com esta mudança Dos livros do Terry Pratchett Consegui pôr todos os livros Do Neil Gaiman juntos Todos aqueles Não são banda desenhada Tenho aqui uma excelente seleção Falta, obviamente É lê-los Ao lado temos Philip Pullman Atrás A coleção Da Sandra Carvalho Aquela série De oito ou nove livros Que ela tem E Robin Hobb Aqui a secção De Dan Simmons Cada vez mais Cheia E Com alguns livros Do Clive Barker E lá atrás Anne Rice Livros de horror Que tem adaptações Cinematográficas Ou série Lá atrás Temos a minha coleção De Lovecraft Todos os livros Que eu tenho De David Soares E Basicamente Isso ocupa Com o espaço todo Pronto E aqui continua A ser a minha secção De horror Em que tem Os contos De horror Essas coisas todas Esta aqui foi Uma nova arrumação Também Em que Eu tenho Pequenos livros De contos Muitos livros Que foram comprados Por culpa do booktube Estou a ver Lá atrás Why the Caged Bird Sings Aquela sobre a rapariga Que roubava livros Acho que é esse livro Do American Psycho Philip Roth Caso Ishiguro Ian McEwan Anne Tyler Bom, depois tem aqui Uma série de seleção De contos Aqui temos a secção Muito pequena De ficção científica É mesmo 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 Muito pequena Sendo que Dois livros ali São emprestados Aqui em baixo É a secção Joe Hill Juntamente com Leu-me nessa etiquete Que eu entretanto Mudei de sítio Para estar num sítio Mais acessível Porque eu tenho mesmo Que continuar a ler Esta série Não é por nada Só porque eu comprei Os livros Está na altura De os ler Não é? Lá atrás É banda desenhada Aqui é mais banda desenhada Policiais Mudou de sítio Mas de resto Está praticamente Na mesma Os meus clássicos Basicamente Romances clássicos E aqui ao lado É ficção histórica Basicamente É Bernard Cornwell Na frente E lá para trás É Como é que se chama a altura? Exatamente Philippa Gregory Ui Vocês não conseguem ver? Não Não conseguem ver Deixa eu pôr os livros Aqui de lado Depois já os arrumo Estes da Anna Harding Estão aqui um bocado Desarrumados Mas tenho que arranjar Outro sítio Esta é uma secção De uma mistura Muito grande de livros A minha parte É romances Históricos Mas Não tem assim Nenhuma lógica Esta secção Aqui Uma grande diferença Estas duas secção Estas duas secções Estas duas secções Eram Quando eu tinha livros Que eu considero clássicos modernos Ou clássicos do século XX Livros do século XX Whatever E eu decidi mudar Por culpa Aqui desta terceira Esta terceira Eu tinha praticamente Só autoras E decidi mudar isto tudo Para Aqui É só autores Vamos Tenho Rudyard Kipling Deirdre Lawrence H.G. Wells Que poderia estar na ficção científica Mas Por enquanto está por aqui F. Scott Fitzgerald Truman Capote Saki George Orwell Yates Raymond Carford Ruald Dahl Clockwork Orange Fight Club O Somerset Qualquer coisa Aqui por trás Tenho Steinbeck Tenho Mopassant Tenho William Faulkner Tenho mais Kipling Mais George Orwell Tenho Christopher Isherwood E o Bookakove Basicamente É tudo livro Muito interessante Mas que Alguns comprados Por culpa do Booktube E tenho aqui este livro Do Rudyard Kipling Em destaque Aqui Juntei tudo aquilo Que era de Senhoras Como estava a dizer Tenho também Algumas biografias Também tenho bastantes contos Portanto Biografias sobre Carson McCullers Carson McCullers Anais Nino Jean-Ri Edith Wharton Sylvia Plath Biografias sobre Colette Depois tenho aqui um livro Com histórias da Colette Catherine Mansfield Dorothy Parker Isaac Denison Depois cá para trás Depois cá para trás tenho Joyce Carol Oates Tenho Daphne du Maurier Angela Carter E Basicamente É isto Mas Como podem ver São muitos livros Das mesmas Autoras Mas Coisas bastante Interessantes Na minha opinião Se não Não estavam aqui Na estante Aqui Deste lado Shirley Jackson São quase todos os livros Da Shirley Jackson São mesmo quase todos Faltam 4 ou 5 Mas Um grosso das obras dela Já está aqui Uma biografia sobre a autora Dora Welty Flannery O'Connor Portanto Livros que reúnem quase todos os contos da autora Lydia Davis Que também é recente Aqui na estante Mais Angela Carter Charlotte Perkins Gilman Jo and Didian Cá para trás Tenho Donna Tart Morel Spark Selma Lagerlof O The Luminaries Da Alan Captain Tenho Virginia Woolf Mais Eudora Welty E depois Ali em cima Tenho Elizabeth Bowen Por isso Alguma destas mudanças Que andei a fazer Neste tanto Foram Ainda em Janeiro Mas Não sei porque Que não gravei nada Talvez ainda não estivesse Desfeita Mas também Com Book Hauls E não sei o que Também não queria estar Queria estar À espera de arrumar os livros Para poder Ter tudo arrumadinho Antes de mostrar Obviamente que Não mostrei Os livros que li em Janeiro Porque esses Só vou-os arrumar Agora a seguir Mas pronto Também fazem isto? Estão sempre a voltar A arrumar a estante? Ou serve-vos Da maneira como Arrumam Dura-vos imenso tempo? Estou sempre a mudar Não sei Não sei se será defeito De gostar sempre Por me cansar Rapidamente Porque por exemplo Leio aquelas As prateleiras Do Stephen King Normalmente são Meixen elas Quando tenho livros Para adicionar Mas no entanto Estas Também é verdade Que estas Estas daqui Deste lado Também recebem mais livros Do que as do Stephen King Obviamente As de Stephen King Já estão cheias Também já não há Muito mais livros Do Stephen King Para eu adquirir Apesar de ainda existirem Alguns Pessoal Aqueles dos quais Eu não estou muito Interessada em adquirir Ou a ler Except por Mas esse é porque Não consigo encontrar Um preço interessante Mas isso Já é outra conversa Bem, acho que Já tenho para aqui Muita coisa Se calhar ainda vou publicar Este diário De leitura Que não é de leitura Mais um comentário Aqui à minha estante E o que é que Já agora posso dizer O que é que eu estou a ler Como estava a dizer Comecei a ler O Dr. Sleep Ou o Dr. Sono Do Stephen King Estou Aqui a ler Shirley Da Shirley Bronte Leitura conjunta Continuo aqui a ler O The Stand Do Stephen King Sim, este mês de Fevereiro Sou capaz de ler Três livros de Stephen King Porque saiu ali Um livro de contos Que está ali para trás Que é os livros da minha TBR Para Fevereiro Tudo vou continuar A ler o William Maxwell Devo participar também No 24 Ai, esqueci-me como é que era A hashtag da Silveria Basicamente é tentar Ler um livro em 24 horas Que é a minha ideia Com alguns contos Aliás, aquele livro Do William Maxwell Tinha pensado fazer isso Mas vamos ver como é que corre Porque não Não sei se é um livro Que não merece mais tempo Por isso És Aguardar para ver E agora vou-vos dizer Agora não Agora a seguir vou gravar Um pouco em Janeiro Que vocês irão ver Antes Disto que agora estou a gravar Portanto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau